Tudo bem com você? Trabalhadores, trabalhadoras do país inteiro que vêm ao nosso canal no cotidiano, chegam perguntando, Gilbert, quando que o Brasil ficará livre do delinquente? E a gente, dentro daquilo que a gente consegue entender do andamento, dos inquéritos, das ações, a gente vai tentando dar resposta. O Bolsonaro não é qualquer pessoa. Infelizmente, a justiça brasileira, o sistema de justiça brasileira é acostumado, muito mal acostumado a prender pobre e preto. Quando chega num cara poderoso, e o Bolsonaro é um deles, branco e rico, fica muito difícil colocar na cadeia. Mas a chegada do Paulo Gonê à frente da Procuradoria-Geral da República pode mudar isso completamente. Você, que acompanha aqui o canal, lembra muito bem do Brindeiro, lá da década de 90, que era o Procurador-Geral da República, quando o Fernando Henrique Cardoso vendeu o país naquela política neoliberal profunda. O Brindeiro ficou conhecido como o Engavetador-Geral da República. O Aras, escolhido a dedo por Bolsonaro, mesmo com o Bolsonaro desmontando o país, ajudando a matar 708 mil e duzentas e poucas pessoas com a Covid-19 e outros diversos crimes, e o Augusto Aras simplesmente engavetou tudo. E é claro que o Augusto Aras não trabalha sozinho, ele tem uma equipe muito próxima de confiança dele dentro da Procuradoria-Geral da República. Essa equipe e o Augusto Aras seguraram o Bolsonaro, ou pelo menos ajudaram a segurar o Bolsonaro durante os quatro anos de desgoverno da extrema-direita. Com a chegada de Paulo Gonê, indicado por Lula, o que está acontecendo, segundo a imprensa, segundo o jornal O Globo? Essa equipe que servia de obstáculo para a prisão de Bolsonaro, está toda ela saindo, se afastando, pedindo para ir embora. Olha a matéria, e isso, claro, vai dar condições para que a Procuradoria-Geral da República agora dê o parecer favorável à prisão de Bolsonaro. Olha aqui a matéria, bem rápido. Nomes ligados a Aras e críticos do Supremo Tribunal Federal entregam o cargo antes da posse de Gonê na Procuradoria-Geral da República. A posse do procurador Paulo Gonê na Procuradoria-Geral da República já desencadeou movimentações estratégicas do Ministério Público Federal, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. E continua aqui, o seu procurador Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, entregou seu cargo à Procuradora-Geral Interina, Eliseta Ramos, na sexta-feira passada agora, em decorrência da troca de comando na Procuradoria-Geral da República. O Carlos Frederico é esse cara que vocês estão vendo. A vice-procuradora Ana Borges Coelho, que está aqui ao lado dele na foto, que ocupava a segunda posição na PGR, também renunciou ao cargo. Gonê já selecionou seu substituto. Então está aqui, ó. As saídas de Carlos Frederico e Ana Borges são vistas como uma maneira de permitir a Gonê formar sua equipe sem obstáculos. Tanto Santos quanto Ana Borges entraram em conflito com Moraes, ou Alexandre de Moraes, recentemente em duas investigações, uma envolvendo a delação de Mauro Cid e outra sobre agressões ao ministro no aeroporto de Roma. Santos chegou a criticar o acordo de colaboração premiada fechado por Cid com a Polícia Federal, chamando-o de fraco e demandando provas mais robustas para confirmar as acusações do ex-ajudante de ordens. Essas críticas desagradaram não apenas a Polícia Federal, mas também ao próprio Alexandre de Moraes, responsável pela homologação. Então está aí uma notícia muito importante. Nomes ligados a aras e críticos do Supremo Tribunal Federal entregam o cargo antes da posse de Gonê na PGR. Chegou a hora da prisão do Bolsonaro. Comemore, mas antes comente aqui. Compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.